Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal com conteúdo de química de todo o estado do Espírito Santo. E hoje eu vou mostrar para vocês, neste vídeo um pouco mais curto do que o habitual, uma experiência química bizarra, porque nesta experiência eu vou transformar o íon amônio NH4+, aquele famoso íon derivado da amônia, em um metal. Então vamos fazer um amônio metálico nessa experiência. Então, preparados para a experiência maluca que nós vamos fazer agora, então vamos lá! E agora vamos começar, aqui nós temos um pouco de mercúrio e sódio metálico. Vejam bem, temos uma gotinha de mercúrio e nós temos um pedacinho de sódio metálico. O sódio metálico é guardado em querosene porque ele é extremamente reativo e se oxida facilmente em contato com o ar. Agora nós vamos colocar aqui nessa placa de Petri, nosso pedacinho de sódio e depois nós adicionamos a nossa gota de mercúrio. Então, usando uma espátula rigorosamente seca, tudo tem que ser rigorosamente seco para lidar com o sódio, nós tentamos misturar, então, o pedaço de sódio com a gotinha de mercúrio. No começo não é muito fácil porque o mercúrio é extremamente denso, ele é bem mais denso do que o sódio, de modo que o sódio tende a flutuar sobre o mercúrio. A tensão superficial do metal do mercúrio atrapalha um pouco essa reação química. Porém, no momento em que os dois metais se combinam, eles produzem uma reação química bastante exotérmica que dá essa faísca e vocês podem ver que imediatamente se forma a liga metálica chamada amálgama de sódio, que é, diferentemente do mercúrio que é líquido, é um metal sólido, é uma liga sólida e quebradiça. Agora nós temos aqui o nosso amálgama de sódio, uma pequena quantidade, mas vai ser suficiente para a experiência. Agora nós pegamos uma solução concentrada do sal cloreto de amônio, e então nós gotejamos algumas gotinhas desse cloreto de amônio sobre o amálgama de sódio e esta reação química bem interessante começa a acontecer. Nós vemos que o amálgama de sódio, ele incha e começa a assumir um aspecto esponjoso, bem interessante. Ele vai aumentando de tamanho enquanto solta gases na reação química. Neste caso, o que está acontecendo é uma troca de íons metálicos. Nós temos os íons de sódio deixando o amálgama de sódio para a solução, enquanto os íons amônio estão se dissolvendo no amálgama e formando um composto instável intermetálico chamado amálgama de amônio. Ou seja, aqui o íon amônio está se comportando como se fosse um metal alcalino. Ou seja, temos uma liga metálica formada pelo amônio, que está agindo como metal, e o metal mercúrio, formando esse composto semissólido esponjoso que é o amálgama de amônio. Esse amálgama é instável e eventualmente os íons de amônio se recombinam com os elétrons livres, então eles produzem gás amônio, hidrogênio e mercúrio. E assim o amálgama se decompõe, liberando esses gases e formando uma gotícula de mercúrio metálico. E agora nós vamos repetir o experimento novamente, para vermos essa reação química interessante outra vez. Aqui nós temos a gotinha de mercúrio, e nós podemos ver aqui a reação química da amalgamação, que é bem mais vigorosa neste caso, porque o pedaço de sódio e a gotinha são maiores. E aí nós formamos o nosso amálgama de sódio, que neste caso está bem mais sólido do que o anterior. Colocamos uma gota de solução de cloreto de amônio, e nós notamos que acontece essa lenta reação química entre a solução e o amálgama, com a formação do amálgama de amônio esponjoso, no qual nós temos o íon amônio substituindo os íons de metal alcalino dentro do amálgama. Então ele aqui, nesse produto, ele está agindo como se o amônio fosse um metal, que é bem interessante. Nós temos uma liga metálica formada por um cátion poliatômico e elétrons livres, em que eles se comportam em conjunto como se fosse um metal. No entanto, essa liga não estável, e ela não tem uma duração muito longa, ou seja, ela tem vida curta. Eventualmente, os elétrons se encontram com os íons de amônio, eles são decompostos, produzindo amônia e gás hidrogênio, e aí esses gases escapam, e lentamente o amálgama vai se transformando novamente em uma gotícula de mercúrio líquido. E aqui estamos adicionando água para lavar a gotícula para recuperarmos o nosso mercúrio. Pois então, a esta altura eu acho que vocês já devem estar curiosos, querendo saber o que aconteceu nessa reação química. Como assim amônio metálico? Como assim o amônio se tornou um metal nessa experiência? Então, tecnicamente, o que nós temos ali, no final da experiência, o produto é um amálgama de amônio, que é uma substância, uma liga metálica, formada entre o mercúrio, que é um metal líquido, e supostamente um amônio na forma de metal, que seria o metal que está dissolvido no mercúrio, seria o metal amônio. Você não observou o amônio metálico puro, porque nas condições ambientais da superfície terrestre é impossível você ter o amônio como metal. Mas como assim você transformou o amônio em metal? Então, aqui nós temos uma coisa bem interessante, que é o seguinte, algumas propriedades características do íon amônio. O íon amônio NH4+, ele é formado na protonação da amônia, ele é um íon poliatômico muito estável e ele forma diversos sais e as propriedades químicas dos sais de amônio são muito semelhantes às dos sais de potássio, o íon K+. Ou seja, vários sais que o potássio forma, o amônio forma e as propriedades químicas dele são muito semelhantes. Por exemplo, o perclorato de potássio, ele é um sal pouco solúvel em água, ele é menos solúvel do que a maioria dos sais, enquanto o perclorato de amônio também tem essa propriedade de ser pouco solúvel. O cobalt-nitrito de potássio é um dos poucos sais de potássio que são insolúveis em água e o cobalt-nitrito de amônio também é um sal insolúvel em água. Tem também o cloroplatinato de amônio, que é insolúvel em água também, assim como o cloroplatinato de potássio. Ou seja, muitas propriedades do amônio e do potássio são semelhantes. De modo que o amônio, quando forma sais, o cátion amônio se comporta como se fosse um cátion de metal alcalino, assim como um cátion de potássio. E o que nós fizemos aqui, nessa experiência, primeiro nós pegamos os dois metais, que é o sódio e o mercúrio, e nós misturamos os dois para formar uma liga chamada amálgama de mercúrio, que neste caso é um composto intermetálico, porque as propriedades químicas são um pouco diferentes do mercúrio e do sódio. Ou seja, os dois metais, sódio e mercúrio, eles reagem entre si. Essa reação química é muito exotérmica, vocês podem ver que ele libera uma faísca quando acontece a reação, e então o mercúrio se solidifica. Então, aquilo não é um sal, é só um composto formado por dois metais, tem uma estrutura cristalina diferente dos dois metais puros. E aqui o que aconteceu foi, quando nós protejamos uma solução de cloreto de amônio, nós fizemos uma troca de cátions, ou seja, o cátion de sódio que estava presente dentro do amálgama de mercúrio foi para a solução, enquanto o cátion amônio que estava na solução foi para o mercúrio. Então, nós tivemos, por um breve momento, uma condição interessante que é, na solução dissolvida em mercúrio, nós tínhamos íons amônio e elétrons livres, meio que soltos, sem se reagir um com o outro. Então, nessas condições, nós tivemos como se fosse um amônio metálico dissolvido em mercúrio. E por que aconteceu isso? Como assim o amônio e os elétrons livres ficaram coexistindo sem reagir por algum tempo? O cátion amônio tem uma propriedade de que ele resiste à redução, ou seja, a redução do íon amônio é lenta, de modo que por um breve momento, em condições adequadas, um elétron livre e um íon amônio podem coexistir sem reagir, de modo que se fosse possível isolar esses íons amônio em uma matriz sólida e botar esses elétrons livres, por algum momento nós teríamos um amônio metálico. E é possível que, quando nós misturamos os gases amônio e hidrogênio sob uma pressão extremamente alta, como no núcleo de planetas gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, nessas condições você pode ter os átomos de hidrogênio perdendo elétrons e se combinando com amônio e formando cátions amônio com elétrons livres. Então você teria nessas pressões extremas o amônio na forma de metal. Mas como nós não temos essas pressões tão grandes nas condições ambientais da Terra, nós podemos meio que usar o mercúrio como um ajudante para essa reação química. Ou seja, nós fizemos uma troca entre os cátions de sódio que estavam no amálgão de mercúrio com os cátions de amônio que estavam na solução. Então por um breve momento se formou um amálgão de amônio, onde íons amônio e elétrons livres coexistiram como se fosse um metal dentro do mercúrio. Porém o amálgama de amônio é um composto instável, ou seja, ele tem uma tendência, depois de um tempo, eventualmente o elétron e o íon amônio se encontram e eles reagem formando gás amônia e gás hidrogênio. E por isso que esse composto aí tem aquela característica esponjosa, porque dentro do mercúrio estava acontecendo um encontro entre os cátions amônio e os elétrons formando os gás amônia e hidrogênio que são insolúveis em mercúrio. Então eles expandem o material e tentam sair. E assim o amálgama de amônio, que é semissólido, formou uma mistura esponjosa daquele jeito que vocês observaram. E depois de um tempo ele se decompôs completamente formando novamente a gotícula de mercúrio puro e os gás amônia e hidrogênio, que seria uma reação que devia ser imediata, mas demorou um tempo para acontecer. Então, por um breve momento nós tivemos uma liga metálica de um metal amônio. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa experiência, curtam bastante esse vídeo, compartilhem, inscrevam-se neste canal, acessem também a minha página no Facebook, que também se chama Nerd da Química, assim como o canal, e o meu blog, que é mais antigo do que a página e do que o canal, que também se chama Nerd da Química. Peço para vocês também, para acessarem o site, conhecerem o Projeto Show de Química, que é um projeto incrível de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, que mostra oficinas, mostra realizações de experiências com impacto visual bem interessante. E esse site também é associado a uma loja virtual chamada Educa e Nova Ciência, onde vocês podem, além de comprar esse livro, vocês podem adquirir os materiais para fazer as experiências, se vocês forem entusiastas para montar um laboratóriozinho em casa, ou se forem professores, para poder ministrar suas aulas, vocês podem comprar esses materiais para fazer experiências por um preço bem baixo, que é muito bom. Então, espero ter ajudado aqui, espero que vocês achem bem interessante e incrível essa experiência. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pela audiência e valeu! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL